É uma carta aberta à população de Vila da Mata, Paudal e adjacências. Começa que esse povo nem sabe o que quer dizer adjacências. E o que ele diz aqui é uma repetição de tudo que ele vem dizendo todos esses anos. As mesmas promessas, a mesma ladainha, meu pai. Mas foi o que eu achei. Eu só estranhei o fato de ele não ter atacado o amigo, viu? Nisso ele foi inteligente, seu Seychell. E o comício? Quando é que vai ser? Ele não diz, meu pai. Na certa é para não me alertar. Nós também vamos escrever uma carta aberta para esse povo, sem tocar o nome dele. Com licença. O que é que o amigo está pensando? O coronel parece que está com a cabeça no mundo da lua. Ou na sua espanhola? Eu estava aqui pensando com os meus botões, seu Seychell. Eu sou que o amigo esteve em Paudalho um dia desses. É, eu dei um pulo lá em Paudalho. Eu tinha uns assuntos para resolver. Sei. E como é que vai a dona Pepa, coronel? Vai bem, seu Seychell. Vai muito bem. O coronel vá com cuidado para não prejudicar a carreira do seu filho. Seria uma pena ser... Eu estou tomando todos os cuidados, seu Seychell. Pode deixar. Eu não vou comparecer com ela, a interna que é mestre da igreja, para evitar a falação. No que o amigo faz muito bem. Com este povo, coronel. Todo cuidado é pouco. Está me olhando o que, seu Seychell? Nada, tu mesmo. Dá licença, coronel. Coronel. Eu não acho certo esse rapaz ficar aqui dentro da sua casa, ouvindo a nossa conversa. Para isso, seu Seychell, eu também não acho. Mas eu quero evitar a confusão com o Neckert. Ele diz que sabe o que faz. Tomara que saiba, coronel. Tomara. Como é que pode o Tobias ter ido trabalhar com a coronel de chino? Eu não sei. Deu na telha dele, ele foi. O Tobias deve ter ficado maluco, viu? Já estava magoado com o papo de ter pedido as contas. Agora então, está que não se conforme. É, eu posso imaginar. Olha, eu acho bom o Dondon ficar de olho bem aberto, viu? Luiz, você não está se metendo na política, não, né? Não, claro que não. Bom, pelo menos não abertamente. Eu tenho dado alguns conselhos para o primo, que anda meio desnorteado, mas é só isso. Você tome cuidado, Luiz. Pelo amor de Deus, você tome cuidado, Luiz. Não precisa ficar assim. Me deu um aperto no coração quando você disse que Tobias está lá do lado do coronel de chino. A Azulca está certo, não tem medo, viu? Tobias não ia fazer uma ingratidão dessa com o padrinho dela à toa, não? Se acontecer alguma coisa com você, eu morro, Luiz. Que é isso? Não fica assim. É que eu não quero que nada de mal lhe aconteça. Eu sei me cuidar. Eu tenho medo do Tobias. Eu estou com muito medo dele. Eu estou com muito medo dele. Mas eu não quero deixar você assim. Eu vou ficar bem. O doutor toma cuidado por esse caminho. Pode deixar, Chico. Eu te amo, Zucca. Não se esqueça disso. Como é que eu posso esquecer? Na noite do sertão Meu coração Só quer bater por ti Eu me coloco em tuas mãos Para sentir todo o carinho que sonhei Nós somos a guia e rei Onde eu sou Tantas estrelas Tantas estrelas